E no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês por que eu não vou levar minha motocicleta pra fazer o recall. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Brasil em Duas Rodas. Um canal pra você que é amante do motociclismo, não importa a cilindrada da sua moto, não importa onde a fabricação da sua moto, não importa a sua idade. Se você é amante do motociclismo, você tá no canal certo. Aqui você vai encontrar dicas de mecânica, pilotagem defensiva, dicas de viagem, reviews de produtos e acessórios pra você e pra sua moto, além de ficar por dentro de tudo que rola no mundo do motociclismo. Então se você se interessa pelo assunto, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho pra receber as notificações e claro, deixe o seu comentário, porque o comentário de vocês é o termômetro do canal, através do comentário de vocês é que eu posso melhorar o conteúdo apresentado a cada vídeo. Não é segredo pra ninguém que minha motocicleta é uma Faze 250. O que poucos sabem é que ela faz parte do modelo de Faze lançada entre 2005 a 2008, a chamada primeira geração das Faze 250. Inclusive, essa geração de motocicletas são característica porque elas foram pioneiras na injeção eletrônica para motocicletas no Brasil. Inclusive, ela possui um sistema de injeção eletrônica chamado Sistema FI. E esse modelo de motocicleta Faze 250 de primeira geração vem com um problema muito peculiar no sistema de suspensão. Identificada em 2008, a montadora começou a fazer o chamamento pra substituir essa peça a partir de 2009. Por se tratar de um item de segurança básica, não existe um prazo pra que você faça o recall. Hoje ainda, no ano de 2021, esse recall ainda está valendo. Então, se você tem uma motocicleta Faze de primeira geração, de 2006 a 2008, você está elegível pra fazer essa substituição. Basta pra isso você ligar diretamente para a montadora, informar o número do chassi da sua motocicleta, e aí o atendente vai fazer a verificação no banco de dados. Se em algum momento essa motocicleta já passou por esse recall, você não vai ter direito. Agora, se em nenhum momento você fez o recall, vai ser agendado a substituição desses dois componentes. Então você deve estar se perguntando, Edu, você tem a Faze 250 de primeira geração. Nunca foi feito o recall na sua motocicleta. Você está elegível pra fazer essa substituição. Então por que você não vai fazer a substituição desses itens de extrema importância? E nada melhor do que responder essa pergunta mostrando na prática o porquê que eu não vou fazer o recall na minha motocicleta. Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês na prática o motivo pelo qual eu não vou levar a minha motocicleta a Faze 250 pra fazer o recall. Apesar de a minha motocicleta ser um modelo 2007 e o recall abrangeu 2006 a 2008, a minha motocicleta está dentro desse range aí pra poder fazer o recall. Ela está credenciada pra fazer esse recall. Mas por que eu não vou levar a minha motocicleta pra fazer o recall? Vou explicar pra vocês agora de forma prática. Vou mostrar pra vocês. É bem simples. Já de cara, vocês já conseguem perceber. O sistema de freio da minha motocicleta é um sistema a disco. A Faze 250 de 2006 a 2008, o freio dela é lona. Então, como eu fiz a mudança completa do meu sistema de freio, incluindo o bacalhau, a roda, a balança e o bracinho oscilante ali que pede também pra fazer a mudança no recall. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, no burrinho de freio aqui, no filtro de óleo. Aqui ele é preso na balança. A balança original dessa motocicleta, ela não é pra freio a disco. É pra freio a lona. Então, ela não tem nem esse suporte aqui que é fixo, tá? Da 2012. Então, eu tive que mudar o bacalhau. Tive que mudar a balança, pessoal. Por quê? Deve estar batendo um vento bem forte aí. Espero que vocês consigam me entender. Eu tive que mudar a balança, porque a balança original, ela não foi feita pra colocar o freio a disco. Então, a balança tem que ser um pouco maior. Ela tem a entrada também pra freio a disco ali na frente. Se vocês observarem ali na frente, pra poder adaptar o disco, a balança pro freio a lona, ela é menor. Então, também tive que trocar a balança. Incluir a pinça de freio junto com o sistema de freio completo. A roda também, apesar de ser muito parecida, a roda também muda. Então, eu tive que trocar a roda. Não foi somente trocar, botar pinça, botar lona, botar disco de freio. Não, eu tive que também fazer a mudança da roda. Porque a roda, ela não aceita freio a disco do modelo original. Então, com essas mudanças, eu tive também que fazer a troca, além da balança, né? Que era a balança original, a balança problemática, né? Que vem de fábrica. Eu tive que também trocar o braço oscilante. Por quê? Porque o que dá problema, justamente, é esse camarada aqui, ó. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber. Eu já vi vários relatos na internet mostrando que essa peça aqui, ela quebra. Literalmente, eu já vi isso. Ela sustenta o monoshoque e sustenta a balança. O recall foi feito para trocar essa peça aqui, as buchas que ficam aqui dentro e aqui, ó. E esse bracinho aqui, ó. Chama de braço oscilante. Só que, no meu caso, eu já tinha trocado a balança. Botado a balança da Faze 2012. E também já tinha trocado todo esse sistema aqui, de amortecimento aqui, ó. Do braço oscilante, para a Faze 250 2012. Por todos esses motivos, é que eu não vou fazer a troca do recall. Se eu insistir em fazer a troca desse modelo aí, justamente por causa do recall, vou ter uma dor de cabeça muito grande. Eu vou ter que voltar todo esse sistema para a lona. Então, por exemplo, se eu chegar lá na Yamaha, a primeira coisa que eu me encargo vai falar. Essa balança que você quer trocar, não suporta esse sistema de freio que você está utilizando. Então, você vai ter que trocar a roda, vai ter que tirar a pinça de freio, vai ter que trocar o bacalhau. Eu vou ter que desfazer tudo. Tudo que eu fiz, por questões de segurança, eu vou ter que desfazer tudo. Não vai ser vantagem eu executar essa troca agora, na altura do campeonato. Porque eu já fiz esse sistema. E o gasto que eu tive, seria desfeito. Seria um retrocesso. Eu vou botar freio a lona na minha motocicleta. Então, não seria eficaz, não seria inteligente da minha parte desfazer tudo o que eu fiz. Então, está aí pessoal, respondido por que eu não fui levar a motocicleta para fazer o recall. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se esse vídeo foi útil para você, ajudou em alguma coisa, não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. E claro, se você conhece alguém que tem uma face 250 de primeira geração, de 2006 a 2008, então repasse esse vídeo para essa pessoa. De repente, ela precisa fazer o recall e ela não sabe. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o telefone 0800 da Yamaha, da onde eu liguei e me informei com relação ao recall. Eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo pessoal, o ebook gratuito e mecânica básica para motocicleta. E também para o meu outro ebook, guia completo de cuidados indispensáveis para sua motocicleta. O link vai estar aqui na descrição pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, ative o sininho para receber notificações e deixe seu comentário. Já como eu sempre falo, o comentário de vocês é o termômetro do canal e através do comentário de vocês é que eu posso planejar o conteúdo apresentado a cada vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri